Onde a carne não sai, 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 Onde a carne, Onde a carne não sai, Onde a carne, Onde a carne não sai, Onde a carne, 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 E Depending a carne, Onde a carne, Onde a carne, Onde a carne, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Boa! O que é isso? Ah... 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 Não, não! Não, não! Oque, não é? Eu vou dar uma olhada. Eu acho que é um pedido muito forte. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar um pedido. Eu vou dar uma olhada. Acro! De Zico, machete-me-s-me-te! Zico, Prada, ven-i-i-f-trap, gale! Oh, as-ne-i-i-f-te-fil-me-te-ne! Oh! 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 Havule-me-en! Prada, Lola! Dehara, me navete-ul-berge-o-vete-bem-meri! Bola! 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 Toiv, Solamat-i? Bili! Net-ta-la-se-chel-me-na-hat-ya! Supas-but-ta-balo, ta-ji-han-ham-ash-mir-ne-i-para-as! To-na-hat, ba-i! A-s-tun-i-na-s-hi-hami! Goro-ma-ha-wal-in-i-bo-kan-gi-ya! Hama-ba-as-ba-i-a-z-lam-e-kho-hi-dra-z-da-ge-hast-i-mah-o-ha-wa! Mara-kho-de-h-z-ar-ja-ra-ba-a-h-e-m-salamat-on! He-vi-hama-awa-i-h-h-har-gha-h-h-so-a-g-ban! Supas-but-ta-ak-ro! Chicho-ra-q-an-gi-y-y-y-h-tash-bir-na-kem! Bet-te-vi-supas-di-y-y-y-na-kat! A-ði-sh-t-ar-h-m-sh-khod-ke-ham-h-h-z-a-m-h-nh-h-g-h-hi-y-h-h-hem-boh! Na! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h O que é isso? 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 O que é isso?